Olá, aqui é o violeiro Almir Pessoa falando com você. E o motivo de eu ter passado aqui nessa rede social é para compartilhar contigo um pouquinho da minha experiência sobre cordas para viola caipira. Há vários anos atrás eu sofria muito com cordas que se rompiam, que arrebentavam no meio de show, que perdiam a qualidade com muita rapidez e com aquela finança que não chegava. Até que eu descobri um encorvamento nacional, feito com matéria-prima de altíssima qualidade, chamado NIG. Mas o que esse NIG tem de diferente dos outros? Vou mostrar para vocês. Eu consigo ter com esse encorvamento, eu consigo explorar a sutileza de um repertório mais light. Eu consigo fazer isso, consigo também ter uma pegada, uma pressão ali de um repertório mais característico do instrumento. Afinação Versatilidade Essas são as cordas da NIG, que vêm nas versões Cebolão em Mi maior, que é essa que eu estou utilizando aqui. Cebolão em Ré, para você que gosta de tocar com a viola um pouco mais baixa. E também, se você fizer a junção desses dois encorvamentos, você consegue explorar outros tipos de afinação também. Como o Cebolão em Bemol, a boiadeira, rio acima, rio abaixo. Tudo isso você consegue, porque é só você ficar de olho na questão das espessuras das cordas. Se você ficar de olho nisso, você consegue também ter essa gama enorme de afinações. Então, para você aí experimentar, troque suas cordas.